Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre o livro Elementos de Pedagogia da Leitura, de Ezequiel Teodoro da Silva. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. O Ezequiel Teodoro da Silva é um grande pesquisador, ele é professor da Unicamp, e é um grande pesquisador sobre o ensino da leitura. Nas últimas décadas, ele se tornou uma das grandes referências sobre como podemos melhorar o ensino da leitura no Brasil. Então, ele lançou vários livros que vão nesse caminho, de tentar pensar a leitura de forma mais efetiva em nossa sociedade, principalmente na escola. Alguns dos livros dele de destaque são Criticidade de Leitura, Leitura em Curso, e, obviamente, o livro deste vídeo, Elementos de Pedagogia da Leitura. Caso vocês queiram adquirir este livro, o link para a aquisição dele estará aqui na descrição do vídeo. Se vocês adquirirem o livro, pelo link da descrição estarão ajudando o nosso canal. O primeiro capítulo é A Presença e o Lugar da Leitura na Escola. Aqui também ressaltando que ele vai discutir vários aspectos que podem ser mais úteis para o ensino fundamental, mas também podem ser adaptados e repensados para o ensino médio. E aqui, nesse primeiro capítulo, eu vou destacando vários aspectos dos capítulos, lendo trechos e comentando aqui no vídeo para vocês. Nesse A Presença e o Lugar da Leitura na Escola, eu destaco na página 2 um parágrafo em que ele fala o seguinte. Nesse ciclo de criação e recriação do conhecimento, próprio da vida escolar, a leitura ocupa, sem dúvida alguma, um lugar de grande destaque. Vale dizer que esse lugar não decorre somente das funções que a escola visa atingir, mas confunde-se com a própria caracterização dos atos de educar-se e de ler, que são, em essência, atos de conhecimento, de objetos colocados, a indagação de sujeitos, professores, alunos, administradores, escolares, em estado de curiosidade e de busca. Assim, tanto o processo de educação como o de leitura, quando criticamente levados a efeito, indicam o movimento dos sujeitos envolvidos naqueles processos, de um lugar para outro, procurando compreender e conhecer a razão de ser das coisas. Ou seja, a leitura está elemento-chave nesse processo de criação e recriação do conhecimento na escola. Então, a leitura é basilar para o ensino. Temos que ter isso muito claro e o Ezequiel coloca isso muito bem. Também tem a importância do contexto. Olha a colocação dele aqui na página 4. Se um texto, quando trabalhado, não proporcionar o salto do leitor para o seu contexto, isto é, para a intencionalidade social que determinou o objetivo, o conteúdo e o modo de construção do texto, e mais, se o contexto do texto lido não proporcionar uma compreensão mais profunda do contexto em que o sujeito leitor se situa ou busca se situar, então a leitura perde a sua validade. Perde a sua validade porque as palavras do escritor ficam como se magicamente fechadas em si mesmas, sem que os elementos do real indicados ou evocados pelas palavras sejam efetivamente colocados em sua relação direta com a história e experiências do leitor. Ou seja, é muito importante que na leitura no ambiente escolar, a gente sempre fundamente a leitura também no texto e na relação que o texto estabelece com o contexto. Depois a gente pode comentar aqui em outro vídeo sobre as várias abordagens de contexto, mas basicamente são os elementos sociais que estão ali envolvidos. Tem uma análise mais sofisticada do Van Dyck que coloca numa base mais sociocognitiva, que ele vai colocar que o contexto vai depender também da cognição de cada indivíduo em determinada situação, ou seja, qual é a memória do indivíduo sobre um assunto, o que é que ele conhece, como ele percebe a situação. Então existem muitas correntes do contexto. Também existem correntes mais objetivas, que têm uma visão mais concreta e objetiva da situação, mas isso podemos comentar futuramente em outro vídeo aqui. Mas aqui, independente dessas duas visões de contexto, é muito importante que os professores e professoras, ao abordar a leitura, tenham também em mente a importância do contexto na leitura, na escola. Vamos lá, na página tem um aspecto muito importante aqui, que ele vai falar sobre a importância de não considerarmos o aluno alfabetizado um aluno leitor. Isso é um erro muito grave na educação. Às vezes as pessoas pensam que uma pessoa alfabetizada pode ser considerada uma pessoa já leitora, que vai ler os livros com facilidade, com naturalidade, isso não é verdade. A leitura é uma construção. Ou seja, o aluno alfabetizado, e aqui é o que ele defende, não é sinônimo de aluno leitor. E isso é um erro muito comum nas escolas. Porque pensam, ah, está alfabetizado, pronto, o estudante ou a estudante passaram pelo processo de alfabetização, já são leitores. Não é assim. A leitura se constrói principalmente por meio do hábito, das práticas, da curiosidade. Isso precisa ficar muito claro e é uma colocação muito importante do autor do livro. No capítulo 2, chamado Leitura na Escola é um Objeto de Conquista, a gente tem que pensar muito na realidade. E aqui eu vou destacar, nesse capítulo 2, as condições de leitura na escola, nas páginas 21 e 22. Ele vai comentar o seguinte, sobre as condições da leitura concretas na escola. Na página 21. Não se forma um leitor com uma ou duas cirandas e nem com uma ou duas sacolas de livros, se as condições sociais e escolares subjacentes à leitura não forem consideradas e transformadas. Ou seja, não adianta você, eu ou qualquer outro educador pensar que apenas fazendo, ah, eu fiz uma ciranda, eu fiz uma atividade de leitura, pronto, formei leitores. Temos leitores. Acabou. Já deu oportunidade para eles se tornarem leitores. Não é assim. Vamos ver como é que ele continua aqui. Em nossa intimidade, todos nós sabemos que, ao nos confrontarmos com textos densos e inusitados, ou até mesmo textos anteriormente lidos, estamos aprendendo a ler. Isto vem demonstrar que o ato de ler, se devidamente enraizado na vida do sujeito, não pode ser saciado nos limites fechados de acervos paternalmente doados às escolas. Por outro lado, continuamos lendo. Não só por uma exigência do trabalho docente, mas principalmente porque as condições econômicas nos permitem a aquisição dos livros, de que gostamos, bem como tempo suficiente para fruir esses livros. Ou seja, vamos pensar aí também as condições econômicas das pessoas de acesso aos livros, né? É preciso ter uma condição econômica. Os livros precisam estar acessíveis. Nós precisamos ter dinheiro para adquirir esses livros em muitas situações. Ou o acervo precisa estar disponível para as pessoas. Então, tudo isso precisa ser pensado quando o assunto é a leitura. E aí vai ter, na continuação, algumas observações muito importantes. Daí a necessidade de se pensar uma política de leitura para o povo brasileiro e para a escola, levando em consideração as reais condições para a produção da leitura. Resulta desse esclarecimento que a leitura deve ser tomada como uma prática social, a ser devidamente encarnada na vida cotidiana das pessoas e cujo aprendizado se inicia na escola, mas que de forma nenhuma deve terminar nos limites da experiência acadêmica. Daí, talvez, a diferença entre o ler como uma obrigação puramente escolar e o ler para compreender a realidade e situar-se na vida social. Então, são processos diferentes. Nós, enquanto educadores, precisamos pensar assim. Há várias questões envolvendo a leitura, questões econômicas, pressupostos, qual que é o envolvimento dos professores nesse processo, como envolver os alunos. Formar alunos leitores é todo um processo baseado em práticas sociais e isso precisa ficar muito evidente para os professores. Colocações como essa, se levadas à prática, pensadas e adaptadas à prática, no final do vídeo e do livro aqui, né? Quando eu for falar o último capítulo do livro, vocês vão ver como ele vai apresentar diversas sugestões extremamente práticas para a educação, para formarmos leitores no dia a dia. No capítulo seguinte, ele vai discutir muita questão da censura, lembrando que ele está nesse contexto pós-ditadura. Então, no contexto pós-ditadura, houve realmente esse movimento de ser mais a favor da liberdade contra a censura. Mas é importante sempre lembrarmos, quando se fala a favor da liberdade, principalmente da liberdade dos educandos, eu uso até o termo muitas vezes, né? Que advém da perspectiva do Paulo Freire, dos educandos, eles não colocam a questão da liberdade dos educandos como um, vamos dizer assim, um pretexto para baderna, para bagunça. Não é isso. É preciso ficar claro na leitura deste livro de outros de educação, quando eles falam de liberdade, a importância da liberdade dos estudantes, de estudantes oprimidos, é que é necessário ter um equilíbrio entre autoridade e liberdade. Vocês podem assistir, se quiser, na nossa playlist, o vídeo que eu fiz sobre pedagogia da autonomia de Paulo Freire, em que eu comento como o Paulo Freire deixou isso muito claro no livro, e que, infelizmente, muitas pessoas não entenderam, que quando se quer valorizar a liberdade na educação, e se fala dos oprimidos da educação, não está se dando pretexto para fazer qualquer baderna. Não é isso. Mas sempre é a busca por esse equilíbrio, entre liberdade e autoridade. Há um equilíbrio. Nenhum dos dois em excesso. Sempre um equilíbrio entre eles. Gente, já no capítulo 4, ele vai comentar, por melhor leitura, o combate à redundância e superficialidade teórica. Ele vai comentar os principais equívocos cometidos por educadores e educadoras em relação à leitura. Ele vai discutir várias crenças equivocadas, né? A tendência de se pensar que o leitor já nasce feito, que é uma mentira, a pessoa não nasce leitor, é uma construção. Que o método de alfabetização é o grande formador de leitores. Também não é por aí. Ele vai mostrar aqui que vários métodos têm os seus méritos. Depende do berço da criança. Ou seja, se o pai não é um leitor, o filho não vai ser também. É um determinismo que não faz o menor sentido. O hábito da leitura confinado ao período da infância. Também essa percepção é extremamente burra, né? Vamos dizer assim. Ah, não, tem que ler. Ah, se não leu quando era criança, nossa, na vida adulta, não vai ser possível formar leitor. Mentira também. Ele deixa isso muito claro. Textos que falam da experiência imediata da criança. Ele até comenta que é uma... É uma interpretação muito estreita do método Paulo Freire de que era só para falar da realidade da criança. Não, o Paulo Freire comentava, como vocês também podem assistir na playlist, na importância do ato de ler, que é importante partir da realidade dos estudantes. Mas jamais se limitar a ela. Ele não quis dizer em nenhum momento que deve ficar limitado àquilo. A leitura, inclusive, vai ser fundamental para ampliar os horizontes de todos os envolvidos. Aqui também tem a televisão e a morte da leitura. Olha só, nos anos 80 se discutia que a televisão estava acabando com a leitura. Hoje se discute que o celular está acabando com a leitura. E não é bem assim. O que está acabando com a leitura no Brasil, ele pode dizer que é a falta da prática, de sistemas, de estratégias de ensino de leitura efetivas nas escolas. E também por parte da sociedade. Porque a leitura, como toda educação, não depende só da escola. Depende da sociedade e da família também. Então é um conjunto de fatores envolvidos. Pensar só que hoje tem televisão, hoje tem celular, hoje tem internet. Não. Nada disso é motivo para se pensar que a leitura morreu. Isso é uma ideia infundada. Aqui eu estou acrescentando os dias de hoje. Mas no livro ele foca na discussão da televisão. Que era a grande discussão dos anos 80, né? De 1980. A relação das pessoas com a televisão. As fichas de leitura, e também comento que as fichas de leitura, algumas têm aspectos positivos até, mas acabam se perdendo muito em algumas, digamos assim, algumas prerrogativas que são inconsistentes em relação à leitura, né? De fato. Eles não fortalecem o prazer da leitura, por exemplo. E a leitura dinâmica, né? O que é uma babaquice, vamos dizer assim. Pensar que vai se resolver as coisas, né? Você tem que ensinar o estudante, necessariamente, ter uma leitura dinâmica. Ele vai até comentar aqui em um determinado momento que alguns textos, né? Você pode ter uma leitura super rápida, dinâmica. Mas em outros, o ritmo tem que ser outro. Por exemplo, na leitura, ele fala aqui, né? Pegue um romance Água com Açúcar e, por exemplo, um Guimarães Rosa e tente ler na mesma velocidade. Não se surpreenda com os resultados. Vão ser resultados diferentes. Se você ler na mesma velocidade, na velocidade rápida com que as pessoas leem romances que ele chama aqui de Água com Açúcar, é uma velocidade muito mais rápida do que a leitura de um texto do Guimarães Rosa, né? Principalmente se for, vamos pegar aí o Grande Sertão Veredas. Então, e os questionários de interpretação, que também não conseguem captar tanto os sentidos dos textos porque são muito fechados, né? Em vários pontos. Não dão essa possibilidade de vários entendimentos amplos do texto, principalmente da associação do estudante com a associação que o estudante fará ou pode fazer do texto com outros textos. Então, tudo isso conta, né? E aqui ele vai falar, assim, algumas críticas do ensino de língua portuguesa na escola, né? O artificialismo, né? Que é tratada a língua de maneira muito artificial, há uma discriminação muito grande em relação às variedades linguísticas. Tem a questão da opressão, que aqui a gente percebe claramente que a obra dele dialoga muito com a obra do Paulo Freire, né? O estilhaçamento, que os textos são totalmente fragmentados, cortados e tratados, como eu comentei anteriormente, fora do contexto, né? E tem um método aqui bem tradicional da leitura que ele vai comentar. Três elementos em sequência invariável. Vamos a esses três elementos aqui. Esses três elementos mais recorrentes, né? No método tradicional de leitura são a leitura em voz alta ou silenciosa, né? A sequência. Exercícios de entendimento do texto e regras gramaticais e redação. Então, acaba tendo esse entendimento de como funciona a leitura. E se perde muito o diálogo, e aqui é importante destacar, a redação costuma ser lida apenas pelo professor ou pela professora. Não há um compartilhamento desse texto. Então, é importante sempre ver, conseguimos olhar para a realidade. E aí, quando a gente consegue perceber certos esquemas, certos padrões, e percebemos que esses padrões não dão um resultado tão esperado quanto desejaríamos, a gente precisa pensar em alternativas. Mas a gente precisa pensar em alternativas mais eficazes. Há pessoas que, por exemplo, a alternativa que faz a mudança do padrão é não ter a redação, por exemplo, que é uma mudança que ainda piora ainda mais o método, porque não existe a produção textual, a produção de sentidos de forma relativamente mais independente e individual dos estudantes, ao menos. Ou alguma produção de sentidos coletiva que envolva um trabalho mais complexo. Então, há também um conjunto de educadores que, na hora de pensar nesse método tradicional, ainda tiram uma parte que torna o método ainda pior. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar também. Aqui é um acréscimo meu. Mas ele vai tratar esses três elementos aqui na prática da educação. A partir de um personagem, o João José, o professor de Capitães da Areia, o Ezequiel Teodoro da Silva vai discutir várias coisas sobre a leitura. E uma coisa que eu vou destacar para vocês está na página aqui... Deixa eu só ajeitar aqui a página, gente, porque no meu resumo eu tive essa pequena falha. na página 85. Na página 85, ele vai discutir qual a importância da competência de professores, do acesso aos livros e do planejamento. A partir de um trecho lá do personagem de Capitães da Areia, Jorge Amado, que tem esse gosto pelos livros. Que é o João José, o professor. Quem lê o livro conhece bem esse personagem. Olha, na escola, essa sedimentação ocorre progressivamente ao longo das atividades curriculares e exige. O que é que exige a leitura para melhorar o ensino da leitura de uma maneira geral? Professores competentes que sintam, eles próprios, o prazer da leitura e que possam, possuam um amplo, e possuam, perdão, um amplo repertório de leituras a ser compartilhado com os educandos no transcorrer dos cursos. Sem que o professor transmita e faça ver aos seus alunos a importância dos livros e da linguagem verbal escrita nas suas formas de ser e se posicionar no mundo, pouco ou nada será conseguido em termos de desenvolvimento de hábitos de leitura. Ou seja, a função dos professores é fundamental nesse processo de formação de leitores. Acesso aos livros. É preciso ter acesso aos livros. Acessos às leituras. A escola e os professores devem colocar à disposição das classes uma variedade de materiais escritos de modo que o educando possa preencher os seus interesses e desenvolver outros e satisfazer as suas necessidades de acordo com as suas capacidades de leitura, sem uma proximidade palpável entre o leitor e as diferentes formas de literatura, que pode ser conseguida através da formação de uma biblioteca central e ou de bibliotecas entre parênteses ele abre acervos de classe. Dificilmente será desenvolvido o gosto pela leitura. Ninguém pode gostar de um objeto que não tem possibilidade de experimentar e barra ou de compartilhar. Uma base, né? Você tem que dar acesso aos estudantes. Acesso aos livros para os estudantes. Os estudantes precisam ter esse acesso. E, por fim, é muito importante destacar a coerência nas propostas de ensino. A consolidação da competência do leitor não é uma obra do acaso. Pelo contrário, ela depende de um trabalho pedagógico bem fundamentado e bem conduzido, intra e interdisciplinarmente. A leitura de diferentes tipos de texto exige do educando o domínio de habilidades, que resulta de prática e de aprendizagem no transcorrer de sua trajetória escolar. Para questionar, discutir e criticar um texto, por exemplo, os educantes precisam vivenciar situações de questionamento, discussão e crítica, junto com seus companheiros e com a participação do professor. Em termos de planejamento curricular, é importante diferenciar entre os textos para a prática de habilidades e os textos literários, principalmente, para a leitura livre barra espontânea barra auto-selecionada. Antes de ser desafiado pelos textos, o educando precisa saber ler. Sem uma coerência em torno dessa tese pedagógica evidente, não haverá prazer na leitura. Ou seja, como deve ter ficado claro para vocês, que nesse capítulo ele vai tentar articular esses elementos de maneira bem clara. o acesso aos livros, a ação dos professores e também o planejamento pedagógico mais sofisticado. E por fim, gente, no último capítulo, no capítulo 7 do livro, a gente tem um fechamento muito bom, com chave de ouro mesmo, porque ele vai deixar muito claro um conjunto de sugestões. Ele vai até comentar antes de apresentar as sugestões o seguinte, corra o risco e assuma, pois já estou meio cansado de ouvir papo filosófico e estratosférico no momento em que os professores apresentam uma real necessidade de partilhar caminhos para saber se virar com a leitura junto a seus alunos. Porque ele já imagina que o questionamento de vão falar que ele, ah, você está querendo propor uma receita de bolo pronta, quer impor? Não, quer mostrar na prática. Ele vai mostrar um conjunto de cerca de 25 páginas só de práticas de leituras divididas aqui em tópicos diversos. Então, ele vai colocar isso de uma maneira muito clara, muito prática, mas como eu falei no início do vídeo, voltada principalmente para estudantes do ensino fundamental. Então, vários momentos ele vai falar crianças e isso vai ficar bem claro que ele está se referindo principalmente para estudantes do ensino fundamental. Mas com algumas adaptações e um pouco de criatividade e atitude podemos adaptar essas práticas para os estudantes do ensino médio. Aqui eu vou ler algumas que eu selecionei. Primeiro, ele vai desenvolvendo alguns tópicos maiores, desenvolvimento de interesses por leitura. E aqui ele vai colocando alguns mais específicos. A leitura, enquanto um processo que atende a diferentes propostos precisa ser claramente mostrado às crianças em função das aprendizagens que ocorrem por imitação da pessoa adulta. Muitos dos hábitos das crianças são uma decorrência da imitação dos hábitos dos adultos. Por isso mesmo, em situações bem visíveis aos alunos, na frente da sala de aula, na sala dos professores, no corredor, etc., pode-se ler e discutir um livro que está em voga. jornais, revistas, etc., mostrando concretamente que você, professor, convive com materiais escritos. Ou seja, nós, enquanto educadores, o primeiro passo é mostrarmos. Olha, estudantes, nós lemos. Estamos querendo ensinar a vocês uma coisa que nós fazemos. Não é aquela incoerência de muitos professores. Há muitos professores incoerentes que não leem cotidianamente, não mostram isso para os alunos, mas reclamam. Nossa, meus alunos não leem nada. Mas, espera aí, professor, professora, você lê? Então, e esse é um questionamento muito importante. Continuando aqui, aí vai falar dos livros também, aqui, muito importante. a partir da análise de personagens centrais ou secundárias de um só romance ou de diferentes romances lidos, propor a discussão e o aprofundamento de conceitos amplos como liberdade, coragem, democracia, trabalho, medo, miséria, etc. Ou seja, a partir da leitura para discutir com os alunos abertamente esses grandes temas. Porque se você trabalha a partir desses grandes temas, você consegue trazer aos alunos um debate que capta a realidade mais complexa. Ora, discutir liberdade, coragem, trabalho, são temas absolutamente normais no nosso cotidiano. E precisamos sempre estar atentos a esses temas. Tem também na página 108 e 109 eu destaco para vocês. Aqui a leitura independente barra espontânea dos alunos. Ele vai comentar que a leitura espontânea, pessoal e selecionada pela criança é de fundamental importância para a formação do hábito. Deve necessariamente existir abertura e oportunidade para que a criança leia livros de seu interesse. A escolha pessoal de livros deve ser incentivada ainda que o professor possa orientar, recomendar e até mesmo sugerir textos quando solicitado. Ou seja, esse é um ponto muito chave do ensino que aqui eu vou comentar com um pouco mais de detalhamento. Por que todos os estudantes às vezes, professores, precisam ler necessariamente, principalmente no ensino fundamental, o mesmo livro? Será que é necessário isso mesmo para formar leitores? Claro que em alguns momentos isso tem sua validade, tem sua importância. Por exemplo, os alunos lerem todos o mesmo livro para discutirmos o livro. Mas no processo de formação de leitores, isso eu falo por experiência, a tendência, e também baseado em leituras como esta, a tendência é que se pudermos dar liberdade para os nossos estudantes escolherem os livros que leem, dando acesso a esses livros, principalmente em aulas de leitura, montar aulas de leitura, que ele também comenta em algum momento do livro, nós vamos conseguir dar a eles a real dimensão da leitura na escola, que é a leitura de liberdade. E aí ter liberdade é ter liberdade para escolher vários livros. E aí a gente vai conseguindo captar as diferentes realidades e os diferentes níveis de leitura também em alguns momentos dos estudantes. Se a gente conseguir constituir um acervo e a partir desse acervo distribuir os livros entre os estudantes dando a eles várias opções de leitura e tornando aptas as possibilidades de debate, de conversa, de troca de experiências, a tendência é que a leitura se torne cada vez mais efetiva na escola. Eu já vi isso acontecer, é uma discrepância considerável em momentos em que eu consegui desenvolver essas atividades com os estudantes e em momentos em que eu não consegui desenvolver essas atividades com os estudantes. Então os estudantes que desenvolveram essa prática mais independente, mais livre, menos burocrática da leitura, acabaram desenvolvendo mais o hábito de ler, passou a ser mais comum que esses estudantes lessem mais. Então as coisas vão se construindo no dia a dia da escola. Mas para isso professores e professoras, nós, enquanto educadores, precisamos pensar em alternativas a este modelo de ensino tradicional. E a partir dessas possibilidades, e aqui é o que o autor traz, possibilidades práticas para o ensino. Porque ele responde a alguns questionamentos práticos que ele diz que viu acontecer. Claro, ele fala que ele até destaca que existem referências bibliográficas que o ajudaram a perceber assim a leitura. Mas ele também viu na prática isso acontecer. Então é possível mudar a realidade da leitura e o hábito da leitura no Brasil. Só que nós precisamos pensar muito em novas estratégias diante de realidades específicas. Há realidades que são extremamente desafiadoras e extremamente complicadas. E nessas realidades desafiadoras complicadas é preciso a gente se libertar um pouco principalmente da fixação do método tradicional que eu falei aqui anteriormente. Ou seja, lá na página vou até voltar a ele aqui certinho lá na página 74 do livro que ele vai comentar. Olha, leitura em voz alta silenciosa de um texto fragmentado cortado retalhado tratado de forma absolutamente descontextualizada com exercício de entendimento regras gramaticais e uma redação lida só pelo professor. Esse modelo tende a não formar leitores de maneira efetiva. E é isso que o Ezequiel Teodoro da Silva deixa de maneira clara pra gente. Nós precisamos pensar em outras possibilidades por exemplo propor debates fazer com que os alunos comentem mais sobre o livro organizem peças de teatro sobre os livros todas essas atividades de maneira conjunta e aí é como ele comentou aqui a gente não resolve o problema da leitura depois de fazer duas ciranas de leitura depois de organizar uma peça de teatro não, de maneira nenhuma. A construção do hábito da leitura é uma construção que vai perpassando toda a educação. A gente precisa ter ideia disso de maneira bem clara e que ela não está restrita também só à infância. Ela pode ser formada em diferentes níveis com diferentes estudantes mas é preciso construir o método podendo utilizar diversas sugestões diversas práticas apresentadas em livros como este como elementos de pedagogia da leitura podemos construir um conjunto amplo de práticas que melhorem a leitura nas realidades escolares mais desafiadoras. E é esse o ponto-chave ler um livro com elementos de pedagogia da leitura do Ezequiel Teodoro da Silva ajuda os educadores a entenderem a leitura de forma mais ampla e esse entendimento pode lhe ajudar a construir novas práticas do ensino da leitura por meio dessas práticas novas de ensino da leitura por meio de testes de tentativas erros aprimoramentos e construção de um método no decorrer da nossa atuação como docentes conseguiremos melhorar a leitura no Brasil tá bom gente? Então é isso espero que tenham gostado da análise aqui do livro comentário crítico né eu eu sempre eu tô fazendo isso aqui no canal com frequência com vocês e caso tenham qualquer comentário dúvida ou quiserem explicar comentar as impressões que vocês tiveram sobre esse vídeo é só deixar aqui nos comentários abaixo do vídeo tá bom? Tchau gente!